Hoje, dia 14 de junho, é comemorado mundialmente o dia do doador de sangue. Sobre isso eu converso aqui com a coordenadora da UCT, aqui de Sinop, Rúbia Dalmazo, que tem mais informações. Rúbia, é uma data muito importante para todos, né? Sim, esse dia é um marco na história da doação de sangue. Então, assim, a nossa unidade de coleta está cheia de doadores hoje, né? Pelo dia já de serem comemorativos. E nós, com isso, aumenta o estoque de sangue, que é isso que nós precisamos. Ter sempre um grande estoque de sangue. Então, assim, aqueles doadores vêm até nós para continuar com esse estoque, para que não falte, possivelmente, para alguns dias. Então, assim, nós já fizemos algumas campanhas, já na semana passada, na semana retrasada, pelo fato de nós termos dois feriados nessa semana de junho. Então, já com isso, já faz um desfalque para o banco de sangue. Bom, existem algumas perguntas, né, que são frequentes. Para começar, quem que pode, qual que é o primeiro procedimento para você fazer, iniciar a doação de sangue? Bom, a pessoa tem que vir até a unidade de coleta de transição, munida de um documento com foto, né? Estar bom, bem de saúde, alimentado e descansado. E tem que ter na idade de 16 a 69 anos. Os 16 a 18 anos tem que vir acompanhado com o responsável legal. E daí, qual que é o primeiro procedimento para você fazer a doação? Bom, na doação, ele é simples, né? A gente faz um cadastro do doador, faz uma triagem hemotológica e faz uma triagem clínica, onde a gente conversa com o doador sobre possíveis doenças que ele tenha passado, que comprometam a doação. E logo após, ele fará a doação de sangue. Quais que são os tipos de sangue que a gente poderia falar que a Xenope tem mais saída? Assim, ó, todos os sangues, tem que colocar que são importantes, né? Claro que a deficiência sempre maior é dos negativos. Por quê? Porque a população tem menos sangue O negativo, né? É menor o negativo na população. Então, a gente sempre procura estar com esse estoque, porque na primeira escolha, o O negativo, ele doa para todos os tipos de sangue. Então, numa extrema urgência, é o primeiro a ser pedido. Mas, ressaltando que todos os sangues são importantes. Quem já doou, qual que é o período que tem aí para fazer doação? Então, as mulheres podem doar três vezes ao ano. O intervalo, o melhor intervalo, seria de quatro em quatro meses. Não, dizendo que não pode ser de três em três meses. Mas a doação só pode ser três vezes ao ano. E os homens são quatro vezes ao ano. Então, esse intervalo, o ideal seria de 90 em 90 dias, mas podem também vir do ar depois dos 60 dias. Você falou, Rúbia, que existe já um estoque aqui em Sinop. Mas a gente sabe que Sinop está crescendo muito, ocorrem muitos acidentes. Então, quer dizer, sai também muito sangue, né? Sai. Nós temos que trabalhar com uma margem grande de bolsas de sangue, né? Porque o sangue é imprevisto à hora de precisar, né? A gente não sabe quando as doenças aparecem, ou esses acidentes graves, né? Esses traumas que se tem muito aqui na nossa cidade. Então, assim, nós temos que trabalhar com uma margem grande de estoque. Jário, quanto tempo você é doador? Dez anos, aproximadamente. O que te motivou para você virar doador? Me motivou porque a minha vida, ela é feita de solidariedade. Surgiu uma oportunidade de doar sangue quando eu tinha aproximadamente uns 26 anos. E eu resolvi doar e comecei a doar. Eu me senti melhor por dentro, interno, assim, uma parte contribuinte na sociedade. Recomenda aí para as pessoas que não são doadores ainda? Todo mundo que tiver o sangue compatível, a doação, é interessante doar, porque é um gesto de solidariedade para todos. Amanhã é feriado, né? Então, é feriado nacional, a gente não abre, mas na sexta-feira nós estaremos colhendo normalmente. Qual que é o horário de atendimento, o endereço? Da sete ao meio-dia, né? Aqui na Avenida das Itaúbas, anexo ao Hospital Regional de Sinop. Aqui na Avenida das Itaúbas.